Música Toda noiva é muito especial e a noiva gosta de ter assim um acessório diferenciado no seu dia. Há muitos anos atrás nós usávamos aquela joia que passava de geração para geração. Isso acabou caindo em desuso. Mas hoje a designer Laura Keen trabalha com joias só para noivas. O acessório de cabelo, aquela joia especial para o noivo presentear essa noiva, a joia da Daninha. São vários complementos que vão deixar aquela noiva linda e que ela vai guardar para a próxima geração. Laura, tu está especializada agora só noivas, não é? Isso, agora estou trabalhando com noivas e tudo que envolve a noiva. Às vezes também trabalho com a família da noiva e do noivo, com as Daninhas. Na hora de, por exemplo, presentear, convidar a Daninha para ser a dama, ela já apresenteia a Daninha um acessório que ela vai usar no casamento. Pode ser combinado com o dela ou não, e também combinado com alguma coisa do noivo também. Essas joias, elas são feitas de que, Laura? Elas, na maioria das vezes, são feitas em prata, 950. E depois ainda de manuseada, a produção dela, a competição, se dá mais um banho de prata ou de ouro. Ela concorda no desejo dela. E esse acessório pode ser um acessório de cabelo, como nós estamos mostrando. Os acessórios de cabelo são os mais pedidos, mas assim também faz brinco, colar, assim, um pin de lapela para o noivo, para as Daninhas. Aí fica super chique também, né? E que o próprio pagenzinho pode usar também, né? Daí fica todo mundo, assim, com o mesmo espírito, assim, em harmonia, exatamente. Laura, me diz uma coisa, como é que funciona essa encomenda contigo? Ela tem que ser em quantas recebências? Bom, o ideal é que a gente trabalhe junto com o estilista e com o cabeleireiro, para ficar um produto bem, assim, agônico, bem sincronizado, assim. Então, tem que saber, assim, quantos pontos de apoio requer o adorno de cabelo, para ficar bem preso. Se o adorno vai combinar com o vestido. Claro. Então, se... É um grande trabalho com o conjunto, né? Geralmente, assim, quando vai se confeccionar o vestido e fazer o teste de maquiagem e cabelo. Mas, aqui também estou trabalhando com locação, primeira locação. Pois é, que eu achei barro. Porque existe uma carência, né? No mercado aqui, no Porto Alegre. Então, nesses casos, assim, a primeira locação, por exemplo, pelo menos uns quinta dias antes do casamento. Tá, e daí seria a primeira locação. E tu tem locação de todos, de acessórios de cabelo. O que mais que tu teria de locação? Acessórios de cabelo e brincos e vingentes casaminhas. Ah, os brincos também? Sim. Tá, e brincos de noite, elas pedem muito? Elas querem combinar com acessórios de cabelo ou não tem aí? Sim, sim, pedem muito, mas de acordo, pedem mais acessórios para cabelo, tá? Mas os brincos, assim, a gente também se complementa, também de acordo com penteada e com o vestido. É, realmente, eu acho que a Laura falando, a gente se dá conta de que existe mesmo uma carência, não é? Sim. De acessórios de cabelo que tu encontra, mas são peças em strass. Sim, a gente vê peças, assim, industrializadas, mas, assim, em prata é difícil, né? No mercado, acho que no mercado aqui não se tem, assim, pronto. E ou, assim, as pessoas locam de fora, mas aqui realmente, assim, existe, mas ainda é muito pouco, muito escasso, assim, no campo. É, e a Laura veio para suprir essa lacuna no mercado, então, conforme ela disse, ela tem para locação, tu tens algum espaço para exposição, ou tu vais até o cliente e leva essas peças? Ou eu vou até o cliente, ou ele pode ir até mim, também. Às vezes eu faço exposições itinerantes, assim, salão, estética, algum estilista, mas... Sim, porque tu faz junto com esse cabeleteiro. É, porque se faz esse trabalho em conjunto, mas é um trabalho bem personalizado mesmo, assim, né? Então, às vezes, eu levo até um estilista, já, o acessório, eu faço a primeira visita para ver o vestido, conversar com a noiva, e a partir daí a gente desenvolve o projeto do acessório. E o brinco da noiva, Laura, o que as noivas pedem na área? Olha, eu tenho trabalhado muito com filigrana, que é aquele bordado que aparece aqui em alguns acessórios, que é um bordado em um fio de prata, que é o que simula uma venta em tecido. É, então, geralmente, as noivas pedem muito e combina muito com pérola também. Então, é aquele detalhe filigrana e uma pérola, assim. O brinco, geralmente, ele é um pouco mais delicado, já que o arranjo de cabelo, ele aparece mais, ele ostenta um pouco mais. Sem dúvida. E ele pode, perfeitamente, ser associado ao véu. Sim, sim, a gente faz todos aqueles casquetes também, com adornos, né, que está se usando bastante, com adorno de prata. O casquete pode ser em malha de prata, que eu teço também, faço tecido todo em prata. Então, a gente faz qualquer acessório, assim, um fio bem flexível de prata, você faz qualquer coisa, assim, coisas lindas, assim, e qualquer sonho, assim. Coisas lindas como essas que vocês estão vendo e que, claro, vão deixar muita deslumbrante, não é? É um único dia, não é, Laura? É, e também se eterniza no momento, porque, assim, não é como um vestido que, digamos assim, custa mais a ser preservado. Com certeza. Um acessório que tu guarda numa caixinha e daqui a, sei lá, cinco anos tu pode dar um... Sim, como eu disse, ele passa de geração para geração, não é? E é tão bacana isso, um filho, uma filha casal, uma nora, uma peça que foi usada no casamento da mãe, não é? Ela sabe muito legal, não é? É verdade. Laura, as pessoas para te encontrarem, então. Meu telefone é 91025918, desculpa, é 991025918. E pode ver minha página, também tem todos os produtos no Facebook, que é a Laura Ken, Joias para Nores. Perfeito. E a Laura tem uns agradecimentos para fazer, que são essas noivas que foram arrumadas aqui no Sevilha. Isso. Não seria possível a organização, né, dessa entrevista sem a colaboração da Estética Sevilha. E eu queria citar, então, os profissionais, a Dani Heron, o Rodrigo, Fernanda Freitas, Lê Marino, Júlia Fernanda e Regina Rosa. Que deixaram as nossas noivas aqui. Maravilhosa. Muito obrigada, viu? E o que agradeço. Maravilhosa. 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 Amém.